É muito doido isso, cara Cheguei no fundo do poço, senhoras e senhores Cheguei no fundo do poço Como que você sabe que você chegou no fundo do poço? Quando que você sabe? Você sabe que você chegou no fundo do poço Quando é duas horas da manhã E você tá num bar tentando comer sua amiga Amiga, duas horas da manhã tentando comer sua amiga sapatão Puta que pariu, meu irmão Ô, tarefa quase impossível, meu velho Já tentou comer um sapatão? Puta que pariu Só tavam nós dois no babébê, no povo indo embora E nós lá, e eu falei Ô, Marcela, porra, só nós dois Você podia dar buceta pra mim, né, velho Nós somos brother, velho Ela, não, senhora, nem começa Eu não gosto Eu falei, mãe, não tem problema, não Ela falou Por que que você não me dá o cu? Olha que sapatão, filha da puta Aí eu falei, eu não gosto Aí eu falei, pô, vamos fazer o seguinte, Marcela Deixa outro comigo Deixa outro comigo Eu começo Se você não estiver gostando, eu paro Justo Justo Aí ela falou, tudo bem Ela falou, deixa eu lhe comer Ela falou, se eu não gostar Ela falou, se você não gostar Eu lhe dou o cu Justo Justo Tá bom E é estranho Quem já comeu o sapatão sabe É estranho Você comendo um moleque de moicano, velho Sabe Você tá passando a mão no moicano aqui E falando Vai menino Ney Não, você comeu alguém de moicano com cabelo no sovaco, velho Camisa do Fluminense Vai tomar no cu, velho E eu macetei Macetei Xinguei Puxando de cabelo Grilo desse tamanho Chegou a cortar o freio da língua Acabei olhando pra ela Eu falei, e aí Gozou? Ela duas vezes Toma, trouxa E eu falei, gostou? Ela falou, não Eu já vivi, cara Eu tô há nove anos nesse bar aqui Há nove anos nesse bar Nove anos Então aqui já aconteceu coisa pra caralho Eu sou um cara que eu faço as piadas Mas não tenho preconceito nenhum Eu gosto de tudo Gosto de viado Gosto de sapatão Travesti Eu gosto de tudo Tem um dia que um travesti É quem falou pra mim Eu tava sentado nas mesas com o moleque bebendo Chegou um travesti e falou Será? Se tu me pagar um drink Eu dou o cu Eu falei Oxi, tu tem outra coisa pra dar? Você só pode dar isso, meu irmão Vai me dar o quê? Uma chuteira Quarenta e quatro É, eles têm uns pés grandes, mano E não é só o pé, não Não, a galera é foda, velho Eu tava fazendo uma pesquisa Eu tava fazendo uma pesquisa esse dia Por que que não existe poder de homem? Por quê? Por que que não existe o poder de homem? Que as mulheres vão Hã? Não entendi Deveria ter, moça? Sabe por que que não tem? Boteiro de homem Porque homem presta Se acalme Se acalme Não, porque imagina, mano Nós, nós não íamos cobrar Nós somos vagabundas Nós somos vagabundas Imagina, o programa é 200 contos A mulher chega pra você e fala Moça, conta teu programa Aí você olha pra mulher gostar Você fala Tá 200 Mas pra senhora eu faço 20 Pô, enquanto o cara não tá comendo ninguém Ele tá batendo punheta E pra vocês, mulheres, seria muito ruim Você pagar 200 contos no programa O cara demorar dois minutos Nós demora dois minutos e dorme Eu já gozei Nós tivemos o mesmo tempo E se o cara brocha? Não, é acidente de trabalho Ué Mas claro que é acidente de trabalho, cara Não, mas seria bom ter a boteira só de homem Imagina nós Nós com barriga de cadela Esperando Que a mulher gosta Que a mulher gosta de bombeiro Tem o clube das mulheres, né Que tem aquelas festas Qual que é os caras que tá no clube das mulheres? Os caras bombados Entendeu? Bonito Com a roupa cheia de óleo Com os peitorais Bonito Gostoso Com a rola grande Olha pra nós Barriga de cadela Entendeu? O cara escorado Imagina o boteiro de óleo Mano, o cara escorado no balcão aqui Só no corinho aqui A senhora quer um programa? Ela quer Com tadala ou sem tadala? Com tadala é mais caro Dá a soleira no coração Ia ser maravilhoso O que vocês mulheres acham? Juro pra vocês Que o boteiro do que nós vai É tipo Hollywood Tipo, as mulheres assistiram aquele filme Com a Julia Roberts Qual é o nome daquele filme? Uma linda mulher Aquele filme é bonito Porque a Julia Roberts é bonita Quem foi comê-la? Richard e Guia Não é um nós Com essa lata A vida não é isso A vida é um boteiro É um pinga-puz Quem vai não é o Richard e Guia É os caminhoneiros Quem vai Você é caminhoneiro, velho? Já foi muito, né, velho? Porra, caminhoneiro Fiel, ele é fiel Fiel, caralho, mano Não, porque é A galera fala Não, porque A mulher acha que na cabeça dela O boteiro é aquele filme strip-diz Que tem a Denimu Não é aquilo, meu irmão Boteiro que nós vai Não é aquilo Entendeu? Boteiro que nós vai é Esse dia eu fui num cabaré Juro pra vocês Ruim Ruim É um psicólogo Ruim, ruim A puta me cobrou Tava eu e um amigo meu A gente chegou na porta O boteiro A puta bem assim Dez real Convém artístico Dez real Convém artístico Falei Deve ter alguma banda Tocando aí Paguei Vinte pila Quando nós rentamos Tava trocando um pendrive Eu falei Tu comprou dez real Pra nós escutar um pendrive A puta falou Não, mas o pendrive é ao vivo Vai se fuder, caralho Aí a gente sentar Eu falei Que você vejo aqui tem Aquela rapariga ruim Sabe aquela rapariga ruim Gorda Sabe aquela rapariga gorda Ruim Não é ruim Porque é segura Aquelas tias merendeiras Que parecem merendeiras Tá ligado Sabe merendeiras Aquelas bichas grossas Com os dedos grossos Sabe Com os dedos grossos Elas não tem pescoço Elas são sem pescoço Sabe Só quem comeu merendeiras Sabe Aquelas merendeiras Sabe aquelas tias Que faz merenda na escola Já comeu merendeiras Já meu irmão Porra Então cê sabe Do que eu tô falando Ela chupa o pau da gente De avental Exatamente Aí nós estamos no cabaré Eu e o gafanhoto Aí eu falei Que cerveja que tem Ela falou A promoção de hoje É Estela Artoar De litrão Dez real Estela Artoar De litrão Dez real Meu irmão Eu nem sabia Que tinha Estela Artoar De litrão Eu falei Vê Medusa Ela trouxe Não Ela porra De real Ela trouxe Seis garrafas De Estela Artoar De litrão E a garrafa Vem marrom Eu falei Uma garrafa da Estela Não é verde Ela falou Não É quando não tá vendendo Eu troco os rótulos Só troco o rótulo Em dia de promoção Uma filha d'água Eu tava tomando Sub-Zero Irmão 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 Rapariga Filha da puta Eu gosto Eu gosto Tem um cabarezinho Aqui Vocês podem ir aqui Reto Vou chegar No segundo Sinalera E vira à direita Tá escrito Camélias Ali é maravilhoso Irmão Puta A puta Trans Conta história Pra você Por causa Casa das Camélia Tu já foi Casa das Camélia Eu zerei Ali Faz tempo Tá Faz tempo Antes de eu conhecer A mulher que mora Lá em casa Eu tenho passado Cara Zerei Lá tinha cinco Puta Zerei Só isso Não Só tinha cinco Só Cinco Zerei Zerei Comi todas Zerei 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 No pelo Já comeu Puta no pelo Você não sabe O que é viver O cara que nunca comeu Uma puta no pelo Ele não é um homem É uma criança Porque o cara Como uma puta No pelo No outro dia Você vê O cara chateado Sentado no meu fio Bem assim Meu Deus Você não tiver pegado nada Eu vou ser uma pessoa melhor Vou plantar uma árvore Eu zerei Aí cinco No pelo No pelo eu vi No pelo irei Não E os caras me contestam Os caras me contestam Os caras me disseram Será? Você não tem medo não De ir no pelo? Não dá medo? Eu quero deixar uma frase pra vocês Quando me perguntam se dá medo Juro pra vocês Tem hora Que dá medo Mas tem medo Que é da hora Eu gosto da adrenalina Conhecia todo mundo A faxineira Era a mesma velha Que fritava os quibe Atendia no balcão E fazia rifa Todo homem aqui Já comprou uma rifa No puteiro Já comprou Eu conhecia o cara do som Ele só tocava a música Que eu gostava Que saudade Quando eu comia Outra rapa A última rapariga No pelo Ele soltou esse áudio Quando eu saí do quarto Era a quinta Só tinha cinco Ele soltou Esse áudio Por todo cabaré Eu vi Escuta aí Ele fez de novo Mais uma vez Ele é incansável Ele O homem Uma máquina Uma besta enjaulada Com ódio O homem Uma máquina Com ódio Ele fez de novo Ele fez de novo Ele fez de novo